A CIDADE NO BRASIL Estou fazendo maioridade agora, porque faz 21 anos que eu, aqui na sala de cima, na Henrique Oswald, eu defendi minha dissertação de mestrado sobre a música de Ricardo Teixeira. Essa dissertação está na biblioteca, acredito, e eu a intitulei em Cano Teixeira a música de um componista-compositor brasileiro. Isso foi super importante para mim, ter feito esse mergulho na obra dele, ter podido fazer esse trabalho com sua obra, graças a sua obra. E teve uma coisa muito bonita que aconteceu nessa defesa, é que, no final, veio o Nicanor, eu chamei o Nicanor, batendo o Guilherme, o Nelson Caiado, e nós estremamos o quarteto dele, com Maria e o Jesus Alaba. Foi muito legal. Até estava uma grande amiga, uma grande piarrista, a Estela Calde, ficou tão emocionada com este homem lá no campo, que eles se desculhavam lá. Então, desde que na época não tínhamos Jorge para filmar, talvez estando a memória do que ele estava. Minha primeira vontade com a obra de Nicanor foi também, graças a... eu já estava... eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em 1923, e no final do ano, eu me tinha conhecido, em 1922, o Bartolomeu fiz no concurso, e ele já morava aqui no Rio. E no final do ano, eu consegui um conselho para a gente em Florianópolis, e para a gente tocar alguns duos e alguns solos. Foi ótimo, porque eu morava antes em Florianópolis, então voltar sempre é bom. E mais no Natal... E aí, uma das obras que nós tocavamos foi o Carioca. O Bartolomeu tocava o Carioca 1 e eu tocava o Carioca 2, e a gente tocava junto. Esse foi o meu primeiro contato com a obra desse mestre. E aí, em 1986, nós tínhamos o quarteto do Carioca 2, de violões, com Nicholas e Sousa Barros. Na época, esse quarteto era formando Nicholas, eu, Fred Schneider e Bartolomeu, e Carlos Gabiak. E o Nicholas pedia, unicamente. O Nicholas estava tendo umas aulas, e queria ter que dar umas aulas de acompanhamento, de choro, de baixarinhas, do Nicholas. E o Nicholas chamou o Nicolão para assistir o ensaio, e pediu para ele compor um quarteto para o violões. Então, o Nicolão saiu com aquela ideia, assim, né? O que foi, por exemplo, ele dormiu em ônibus, em ônibus, tocava a nhaca, em ônibus. Ele ficou entusiasmado. Ele ficou meio nervoso, assim, como eu vou fazer isso? Mas ele saiu, e saíram os quartetos maravilhosos, que são as suítes protestantes. Então, nesse dia, nos ensaios eram na casa do Nicholas, na São Salvador, o Gabriel e o Fred precisavam sair, amanhã era um sábado. Tinha sido pouco depois do meu aniversário. e o Nicolão ficou em casa, trabalhando, e nos desci foi o Nicolão. Aí, numa esquina, onde agora é um agito total, ainda mais isolador, era um boteco comum. E o Nicolão era muito gentil, foi nos descendo, conversando, e ele, assim, com um guaranazinho, usava na tarde, mas ele vira uma cerveja. E aí, fomos tomando barras, conversando, e pronto. E aí, começou a sinusagem. E, nisso, a partir daí, sempre, praticamente, uma vez por semana, nós nos encontravamos, eu morava na UPA, numa edição universitária, ele ia lá, ele ficava tocando pra mim, e eu ficava boa de ver aquele homem, como ele tocava, o que ele tocava. Então, possivelmente, daqui a pouco. é... Antes de começar a falar, vou falar, rapidamente, o que é o perfil biográfico dele, mas antes de falar um pouco da sua infância, eu vou mostrar como duas músicas, que depois vocês vão entender. o que é o presidente, eu tenho escolhimento. Eu vou colocar o Lamento, do cantador Castino, e a Folhia de Dias. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. A Folhia de Dias é dedicada à Féria do Bé. Amém. 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 Tem muitas coisas de criança aí, que coisa da música, sempre a música chamou, então ele sempre ouvia as folhas de reis. Quando ele estava com 7 anos, 6 anos, ganha uma flautinha de flângue, ele saia tocando com as irmãs que faziam parte do interno de reis. Depois ele ganhou uma gaitinha, que foi evoluindo nisso, dos instrumentos. Tinha uma celebração lá, de todas as festas religiosas, que era, que esse lamento vem no encontro disso. Tem uma própria palavra assim, mas que era muito, eu acho que quando ele me contou isso eu achei o máximo. Chama-se, eu acho que deve ser na época da Páscoa isso, na quaresma, porque é uma processão que chama-se alimentar, não, lamentar as almas. Saia de noite, com aquela coisa, todo mundo pode ser que tenham vestido de branco, não, lamentar. Mas o pessoal lá chamava de alimentar as almas. Aqui eu achei o máximo. Então, isso tudo foi fazendo parte da memória afetiva musical dele. Depois, quando ele tinha uns sete, oito anos, tinha um vizinho, um mojão, né, brigador, que começou a aprender cavaquinho. E ele ficava na janela olhando. E o nada do bordão não aprendeu que era o cavaquinho, ele era bom e o negócio não pegava. E o menino lá olhando, olhando até que um dia o professor... E, carinha, você já sabe fazer isso? Já sei. Aí ele foi lá e fez, aí veio pro cara, o cara pintou o peito. Mas aí, o professor convenceu o pai dele, o seu Floriano, a comprar um cavaquinho pra ele. E aí ele foi pra esse cavaquinho acompanhando os tempos, e aí a gente começou a acompanhar alguns bares, o pai deixando ele ir. E ele foi crescendo, a mão foi crescendo e o pai comprou um violão. E aí ele começou a estudar com o seu Roberto Sátio. E Roberto Sátio era um matuto, um senhor bem simples, que entrava e ia pra casa do Ricardo Sátio, entrava no chapeutão. A tarde do nome é a gente, entrava e ia sentando, tirava o chapeutão e botava no joelho. E ali ficava esperando o seu cafezinho pra ouvir ele dar o cafezinho. E o Roberto, ele era muito ruim de ser isso, ele não tocava nada. Mas o que ele tocava, aqueles três acordes, já ajudaram o Nicanor a aprender a vir, ele já dominou rapidamente e foi pra frente. Mas ele mandou o Nicanor manter esse carinho, essa amizade. Não é porque ele não soubesse mais coisas que o Nicanor ia... Não, ele manteve todo o respeito e toda a amizade com o senhor Roberto Sátio. E o Roberto tinha uma coisa assim, ele acompanhava, né? Aí chamava o Nicanor Jair, o Nicanor junto acompanhava o pessoal que passava lá. As telefonistas e... Aí, trava o Roberto Sátio pra acompanhar. Ele acabava de acompanhar, o cara reclamava. Falava assim, cara, segunda parte, mudei. E o cara continuou lá, igual maior, não sei o que. Aí ele ficou sabendo disso. Mas Roberto, o cara reclamou de você. Deixa estar aqui na próxima, eu vou preparar os sustenidos pra ele. Pra ir pistando, era sustenido. Então, se ele fazia só assim, era uma coisa. Se ele fazia só uma hora assim, era outra coisa, era sustenido. Então, assim era o Roberto Sátio. Que o Nicanor teve uma amizade com o tempo, muitos anos. Quando teve uma vez que o Nicanor já morava no Pio, ele voltou com um violão novo. Ele deu fémino, ele tinha comprado. Aí foi lá mostrar o Roberto Sátio. O Roberto fez assim... Ele, ele mesmo, o Roberto Sátio, fez um violão. Aí ele vai mostrar o brincador, olha aqui meu violão. Aí, mostrou o violão, o violão. Tava bem tosco, né? Era um violão, mas só tinha traste até aqui. Pra aqui e pra cá não tinha esses traste. Mas, ah não, isso aí não precisa não. Isso aí é só para compor, ninguém usa assim. Esse era o Roberto Sátio. Foi o primeiro Roberto Sátio de Nicanor. E, bom, aí o Nicanor foi se desenvolvendo, tocando as pessoas. Ouvindo os moços. Tinha um grande amigo dele, o Antônio... Me esqueceu sobre o nome. O Antônio Martins. Que era um muito talentoso. E eles tocavam juntos em alguns bailes. E assim foi essa história toda de Nicanor. Tocando lá em Barro Alto. Até... Deixa eu ver aqui pra ver se eu não me perdi. Onde eu estou? Tá. Aí ele começou a trabalhar numa loja, com uns 15 anos. E o dono da loja queria dar sociedade a ele. Mas ele estava de olho nele para casar com uma filha dele. E o Nicanor saiu do emprego. Não, muito obrigado. O negócio dele era a música. Já era. Já tinha conhecido vários homens de foguetes. João Bento não foi... João Bento não foi... João Bento não foi... João Bento, que era o Farnamon. Que era um... Sanfoneiro. E... Nisso passou um pouco de tempo. Então, já com 17, 18 anos. Já decidiu. Vim pra Rio de Janeiro. e as palavras vêm aqui, lindas foram era a música eu fui trazido por uma porção de colcheia de rincuando eu vou vou tocar duas músicas em direção eu estou sempre antecedendo um pouquinho de quando o Nicanor veio ele veio com os 19 anos trabalhou no complexo um pouco e serviu um exército o qual o sargento era o Nelson Sargento, o Sandrista e aí ele começou a estudar para o Guilherme foi uma coisa ele tocava de redeira era algo muito rápido mas de dever é muito obrigado o Guilherme não dava aulas uns domingos de manhã tirava preste na casa dele em Luiz Marconcelos juntava uma turma de marmanjos ali lá no manchão ali fora parece que o Guilherme não estava com quatro de noventa e seis a nove ali ele ia dar aula amanhã e aí o Nicanor foi assistindo as aulas vendo todo mundo ele começou a ver todo mundo jogava saindo de dele ele rapidamente tirou a de deleira botou no moço ele ficou bem como ele era mais novo quando todo mundo estava na aula chamaram o Guilherme e o Nicanor e o Nicanor manda um choro acho que era um canho que era um creche de só o menor e só de dede só de polegar ele falou e ele acabou e aí conhecemos um cara Tem que enfim aparecer um cara que tem que correr rápido no tempo. Aí, pronto, eu quero mandar doutor, eu posso aprender a aula, eu posso aprender a música, estudar a tarde, a cássia, enfim, eu quero a história. Mas aí eu vou tocar duas músicas. Uma que foi uma balsa que eu ainda não fez, que ficou muito marcante na época, pra ele também, ficou muito conhecido com essa balsa, inclusive tá aqui a primeira edição dela. Olha, muito bonitinho, espero que vocês verem, rodinho, menino, olhos que choram. É, é, tá aí. É, tá aí, tá aí. É, tá aí, tá aí, tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais que sorte. Vou colocar agora o choro que ele fez, auto-detrato. Nessa década de 50, que foi quando ele veio aqui, e começou a correr bem com muitos chorões, com muitos golobistas já vão falar sobre isso. E isso fez formagem fortíssima na sua formação musical. Só vou ilustrar com esse choro auto-detrato. A CIDADE NO BRASIL 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 E ele perguntou pra ela, você toca muita? Não, ela perguntou, eu não toco pelo tempo na partitura. Não sei se você tá mal na minha série. Teve um carnaval, só pra selar esse negócio dessa amizade, dessa convivência deles, ele e a minha menina, o Santa Teresa, cantando na época um samba, que era o samba de Monsuete, né? Era um samba pra me tratar, mas assim, só na hora do samba, com o meu senhor vinha ali, sempre me planta isso, acho maravilhoso, hein? Brigando no carnaval. Nessa época também, ele não teve amizade, mas ele teve uma profunda admiração por Abel Fleury, um grande vocalista argentino, um compositor, que veio aqui várias vezes tocar, e após um concerto de Abel Fleury, que ele não ouviu o concerto, foi do, acho que era Maricá, como assim, e ficou inspirado, e aí ele compôs o carioca, que dedicou a milita ali. Então, ó, foi. Nessa época também, aí tem um outro episódio, eu achei ótimo, o Dilettman Lógico, ele foi crescendo, né? Ele ganhou o prêmio no programa da língua roço, a primeira nota 5 estava acumulada, e a nota 4,5 estava acumulada. Então, as pessoas iam lá tocar água no rádio e ficavam, tinha um macadreiro bombo, uma batesse, viu que fosse eliminado, tinha um macadreiro bombo. Bom, ele foi lá e tocou uma polca no Dilettman, diz que ele suava em picas nervoso, olhava aquele cara, mas ele foi lá e elevatou, ganhou o segundo lugar, ganhou o 4,5. O arroz pegou o dinheiro, um bom dinheirinho, foi o jantar com os amigos, né? E aí, isso, ele foi ficando conhecido pela cidade, acompanhou, saiu, teve muitas noitadas na Clementina de Jesus, que pesava o marido dela, Guaraci, né, de Almeida, enfim, sem água, né? Encantando as pessoas, pela cidade, da mesma maneira do seu violão. E aí, o Dilettman foi chamado para tocar em Cuiabá. Só que o Dilettman não podia ir. Aí, ele mandou o Dilettman. Aí, foi lá, aqueles aviões, tec, 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 tec. Quando ele chegou lá em Cuiabá, apresentação melhor no cinema, e estava o cartaz assim, O segundo maior violista no Brasil. A divulgação era essa, a minha irmã não podia ir, né? Bom, é... Pra mostrar essa... Essa época de... Ah, sim, outra amizade que, basicamente, que aprofundou-se mais na década de 60, foi o concerto pequeno. Aparecido no ano passado, um grande, me entende, que tem focado muito em grupos, mas isso já nos anos 60, o fim mais presente dessa época. Pra ilustrar um pouco esse... Nicanor... É... Da década de 50... Acompanhando as pessoas... — — Quando vivemos em festas e tempted, e argumentou muito o sarau thinking linda sanguíntico em CNY também, talvez não pareça algo muito. Eu vou tocar o único samba que ele tem, assim, para violão, é o samba-canção. E depois eu vou inventar uma música muito especial para mim, porque é um frego que ele também... Samba-canção, todas essas coisas não são dessa época, tá? Somente a época que ele viveu. E esse frego, ele compôs em 95, ele chamou o primeiro de frego de rua, e um dia estávamos conversando com uma amiga, e eu estava, na época, um pouco meio, não muito bem, e ela, te enxerga, mulher? Aí ele falou, esse é o nome do frego. Então, eu ficava pensando, te enxerga, mulher. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu vou falar que, em 1958, o Uricamã tem um concerto memorável na MEI, na Associação Brasileira de Pensa. E todo mundo estava lá. Até alguns alunos mandaram uma cartinha dizendo que não ia poder aparecer. Isso é fantástico. Turinto estava lá e ele tomou o smoking dos carpeças. O concerto foi memorável pela música que ele tomou. Não foi de novo, mas foi um evento. Pouco tempo depois disso, aconteceu muitos músicos. Ainda não teve um lento na mão direita. Um problema de esforço efetivo. E isso, você imagina, você está no auge. Não, não, não. Foi um duazê. E o que acontece no Leila Gretzis é um bate. O Sorte era o principal dele, além de ser um teste, ele tinha essa coisa de compor e de tocar de qualquer maneira. Não foi, não quis saber. Foi a luta, porque o Prontos Médicos resolveu. Ele foi a luta dele. E isso eu acho maravilhoso. Só que a carreira dele como concertista ficou a um lado. Ele ficou algum tempo trabalhando no comércio. Ele casou-se com a Marisa. Um casamento felizíssimo até hoje. Quatro filhos maravilhosos. Alessandra, Verônica e Isabela. Vários netos agora. Ótimo. Minha família. Lena. E... E aí ele começou a dar aula. Depois ele parou com o comércio. Ele trabalhou com a firma. E construiu a casa dele. Papai que está lá até hoje. E aí ele voltou a dar aula. E ele tinha muitos amigos. E ele tinha uma característica muito bonita. Assim... Fora ele ter dado a aula para o seu ator brasileiro. Tinha música. Na Tijuca, em vários lugares. Mas também porque ela gosta muito de ir na casa das pessoas. Então ele tem amigos de décadas. E foram amigos dele. Ele se encontra sempre. Ele telefona. Sabe? Ele lembra de todo mundo. A memória da Morel é algo espantoso. Eu falei certo. Às vezes o álbum é um número. Eu vou tocar... Eu não sei na hora. Mas o senhor já falou. Nós não meditamos. Cinco mais três. Cinco mais três. Cinco mais três. Então vamos bater três. E tem que dar cinco mais cinco. Eu vou tocar duas músicas. Para vocês. É... Flor de Mandacaru. Minha setenta dois. Um... Ahn... Essa flor de Mandacaru... Aí o que acontece... Bom... Pular um pequeno. Vamos pular extremamente rápido. É... Para falar duas... Uma outra coisa. É... Quando eu fiz essa dissertação de mestrado, eu me peguei... Que... Que a obra dele... Tinha... Três coisas fundamentais. Era... Era... Era o fruto. A sua vivência. A infância. Ouvir todo. Tudo que ele ouviu na sua infância. Tudo que ele tocou. E ele... Entralhou aquilo. A sua... A sua... A sua... A sua vivência aqui no Rio de Janeiro. Quando ele veio. Com os chorões. Com o choro carioca. Tudo que ele tocou. Tudo que ele acompanhou. E... O repertório. Que ele tocava. E principalmente o repertório barroco. Que ele gostava do choro. E a música dele... Tem... Muito disso. Dessas três... Grandes influências. Dessas três vertentes. Misturadas. E... Agora... Outra palavra. Que é... Nó 10. 1. E depois... O consertante que... Quando ele fez o primeiro consertante. Fez três consertantes. O primeiro. Ele... Dois. Eu estrei aqui. Nessa sala de consertamento. Nessa sala de minha estrada. O primeiro consertante que ele me deu. Ele colocou tema consertante. E aí eu me tive a vender. Ele falou... tira esse tema aí, bota só consertante, porque já está bonita aí, aí ficavam os consertantes aí. E ele fez um terceiro, dois dedico a mim, um terceiro dedico a patroa, um dia assim. Eu ia falar disso depois, mas também ele falou isso aqui. Fabrício, ele também, muito contente que a obra do Guimarães está aí, viva, acontecendo. Ano passado, Fabrício, ele ofereceu uma dissertação de mestrado também, como ao redor da obra de Guimarães, não é? Pode ser. É, aqui. Então, um pouco dessas duas obras, Flores da Bancaru e Consertante Deus. Porque, pra mim, acho que eu vou tomar uma etapa aqui, pra mim, não está no tempo, voltando ao quando eu conheci, o Nicanor, ele me encantou pela maneira que ele tocava. como o fraseado dele, os swing, os vibratos dele, uma coisa. Ele tocando o óculos salento, por exemplo, foi uma coisa que até hoje, o ouço ele tocando, confedências com o óculos salento, minha memória, que é inigualável. Coração boêmico também, um swing danado, mas é uma beleza. Eu falo assim, oxe, que privilégio pra mim, tá? E outra coisa que me impressionou sempre, é o Nicanor, nossa memória. Ele lembra de tudo. Lembra de todas as músicas que ele já tocou. Sempre. Mesmo com aquele problema na mão. Não importa. Ele toca, ele lembra, é coisa espantosa. Gostaria de ter um exemplo pra mim. Sempre falo pra mim, vou fazer Nicanor, vou ficar tudo que eu já toquei na ecota. Bom, até agora eu não consigo, mas me sabe, uns anos, eu chego lá. Então, pra acabar essa sorrida, não só eu que me tratava, até, em décadas, as pessoas que eu tô ouvindo ficar na cara, que eu tô cantando, quando a Silvia tá nascendo, que eu cantava, todo mundo que eu vou me tocar, fica assim, vou ter uma coisa diferente. É, e essa relação meio que o Otto e o Salleiro, ele, Otto morava em Rio de Jacarecoguá, e teve um ânimo que o Nicanor foi todos os sábados, das seis às oito da noite, ia pra casa dele, e ficava aprendendo as músicas do Otto, não, 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 não. Ele tocava, ele repetia, e ele ia pra casa sobre a vida. E isso ele fez porque ele tinha uma admiração profunda do Otto e o Salleiro. Realmente era fantástico. O Salleiro era um psiquiatra, não era um psiquiatra de profissão. Mas isso foi, esse resgate do Otto e o Salleiro, nunca vi ninguém tocar Salleiro. E o Salleiro agora, usamos atrás do Florentano de São Paulo, que fez uma, defendeu uma das minestradas sobre o Otto e o Salleiro, que eu achei um pote. que eu achei um pote. 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 Amém. 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 Bom, o próximo prazer, sabe, na hora, tinha uma história assim também, né? Na ótica, aí um casal que essa pessoa não tem nada a ver. Tem a ver com um cara horrível isso, que vai para esse cor. Maravilha, tal, para você, né? Saraus na casa de um casal, tal, aí o casal que eles recebiam, uns bolinhos, feridinhas, solapá, olhando o relógio. E ele fez um osmai, um canora, as pessoas continuavam tocando, os cabelinhos e falavam, Nossa, tá adiantando da hora? Que sabe, fulante, mulher? Vamos assim, vamos deitadas, às vezes a gente tá querendo ir embora e a gente vem matando, né? Não tá adiantando da hora, eu vou tomar um pouco pra tocar menos, Acho que depois teremos a presença dos perpacionais do canal. Acho que a gente ficou lógico. É... Vou cantar falar, tudo isso que eu coloquei aqui. Antes de falar a última coisa pra vocês, Aqui vem essa primeira edição. Depois quem quiser olhar pra mim, aqui vem o próximo. Uma belezura de letra dele, sempre maravilhosa. Aqui é um desenho, eu sempre faço um desenho para os dois exemplos. Também tem a letra dele, como chamava o tema concertante para o violão. Tá? Esse disco aqui, acho que é de 2002, que ele tá com de 2001. Tá vendo, ainda tem. Eu também, na loja digital. A gente veio do test, tocando micanó. Producido pelo padrão do Luiz e o Alvarez Machado. E eu ajudei a escolha da minha matéria. E eu fiquei muito feliz. Quando anos depois, depois de cinco anos, eu fui gravando a obra dele. O que é? 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 Eu já estou vendo muito bem, relançado, porque no momento não tem mais, e eu fiquei muito bom. Coisas na capa, eu não gosto de as letras, mas não me importo, mas o quadro também não tenho, adorei. O filme mesmo que eles me solam, mas não é mal. Não me engano é besteira. Eu queria... Muitos outros viram discos com obras, a gente já não, tenho certeza que é isso. Tem um disco que ele gravou em 77, na Sala de Cisaderelles. O Décio era Viraca, e ele fazia o tom, a primeira bate-sol, e depois ele acompanha o disco imperdível, se vocês acharem, meu e ou não. Ele gravou assim, de madrugada, num intervalo que o Frank justo tinha, que já partiu do vento, e ele foi lá, foi esperando horas para gravar. Eu vou lá gravou, assim, de prima, um presente incrível. É... Deixa eu ver se eu não perdi óbvio, um outro... Não, não sei se eu vou falar nada, não sei o quê. Então, eu não queria falar pra vocês, eu também queria falar em um pouco da... Ia tocar uma peça bem barroca, mas não vai dar tempo, fica pra outra vez. Eu queria encerrar minha parte de falação, antes de chamar o micrador ao copo. É... Com as palavras dele, falando sobre sua música. Eu acho que não, ninguém pode falar melhor do que o micrador, além de ser esse compositor, e ou não, pra mim. Isso, isso sim, eu queria falar pra vocês, assim, pois eu sinto da música dele, né? É... A maioria das músicas do Ia Nó, tem uma saudade mesmo, tem uma tristeza. Os tomos sempre são assim menor, e menor. É maior, sempre ele cai para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. É uma saudade. Vocês correm a música, sempre mais alegre, sempre há um oitem pedacinho e dá uma tristeza na alma, na gente que toca, gente. Eu acho que o suíro, o suíro é muito erro mesmo. Porque eu não tenho influência de moda, de épocas. Todo mundo estava tocando jazz. Ele até fazia um arranjo, o outro tocava, mas a música que ele compõe era a música dele. A cabeça era dele. Ele nunca se... Fora um choro, não, tem os choros, mas ele nunca fez os choros como os outros fazem os choros. É muito... Muito verdadeiro ele, o que ele faz. Para mim, eu estava pensando em todos os dias e tudo, fazendo essa pequena barba, não sei o que. E eu senti isso para mim, que a música do calor é completa, em si mesma. E para interpretá-la, é só seguir suas notas e ouvir o seu coração. É... Então, deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma síntese, uma... Não vou ler isso, não vou dar só uma gravatinha, mas eu acho que é tão bonito que merece ser ouvido. É uma síntese da entrevista que eu fiz na época da dissertação. É... Então, vou ler esse trecho que ele encanou e a composição. São as palavras dele, só. Eu só... Cortei a palavra, ele falando. Para mim, o compositor não tem que se preocupar com o que A ou B fazem, e sim em contar sua história, contar sua cultura. Minha obra não tem, talvez, o tipo de riqueza que ouço em nada mais que eu sou lá, ou mesmo no jovem Marco Pereira, mas tem minha história dentro de sua simplicidade. Ela tem resoluções simples, mas que não são tão simples assim, e são fruto de uma longa vivência. O feitiço da formação está em se reconhecer, por nosso amor, sua história, mas que tem que ser bem contado. Eu nunca escrevo quando toco. Nunca escrevi nada. Eu toco tudo e depois escrevo. Não perdo nada. Pelo contrário, eu não escrevo porque às vezes estou fora do meu homem e estou pensando como resolver os problemas. Faço muita coisa andando, com ônibus, e depois experimento em casa e, em geral, é quase aquilo que imaginei. Com ligeiras modificações. Como? Então, só escrevo quando está tudo pronto. Se eu fizer uma frase, não esqueço mais. Só se for interessante. Fiz, segurei. Seguro os pontos estratégicos da peça, as coisas bonitas, fortes. Eu seguro. As únicas coisas que eu fui escrevendo depois que já tinha uma página pronta ou duas, foram os partetos, porque precisava ver as vozes. Mas eu fazia muitas coisas escrevendo as quatro vozes e, quando escrevi uma voz, já sabia quais eram as outras três. Eu estava falando para posições e temas que pintam na vida da gente. Às vezes, compondo alguma coisa, uma canção grande ou pequena, não interessa, vem o tema. Você tenta trabalhar e não acontece nada. Você para aqui. Você sente que alguma coisa está te compreendo. Você fica louco. Repete dez, cinquenta, cem vezes. E, de repente, a unirinha, o Henrique, assim, aquela frase, vem e foge. Você sente que ela chega na porta e que você não vai entrar. Aparece a frase com toda a bicabeza e ela vai embora. De repente, ela volta e vai entrando, sozinha, sem bater na porta. E você diz, que beleza. A gente não pode deixar de ouvir a opinião dos outros. De repente, você aprende e ninguém sabe menos. Já aprendi muito com um aluno, com muitas frases bonitas, com meus arranjos. Eu aprendi com meus alunos. Um monte de que fizeram no mundo, mas com a imagem que eu criei. E, claro, meu bem-vindo, entendo que, às vezes, ele fez até por ingenuidade. Mas, muitas vezes, se fazem coisas lindas, por ingenuidade. E aí você, com mais experiência, segura e dá vida. Como eu aprendi muito de meu irmão. Com vários bonitas na vida. O que você faz na vida é aquilo que você aprendeu. Que você ouviu, que você sentiu, que você viveu, que você sofreu. Sem isso, ninguém acompanhava. Você tem que passar pela vida. Tem que amar muito. Tem que ser apaixonado. Tem que ser apaixonada. Tem que ser empreendedor. Esse jogo é a coisa mais maravilhosa que existe na vida. Todas as histórias em quadrinhos que você viveu na vida, E você as passa para a música. A melodia é muito importante. Se eu tivesse que fazer só melodia, acho que faria várias melodias com a música. Tem facilidade em fazê-las. E se você puder ver, pela mesma maneira de improvisar no violão. O importante é fazer contraportear a melodia. Fazer contra a cancha, jogar. Isso é um xadrez difícil. Vou parar no mal. É um jogo difícil de resolver. Às vezes, você fica em checkmate. A melodia vem e não é bom. Você fica ali gritando. Até que, de repente, aquela velha história que eu falei. Você abre a porta e ela entra. Se distingue, tornando o coração. É uma característica. Às vezes, uma frase bonita no início de uma canção, ou mesmo de uma conversão. Às vezes, uma frase só me leva a fazer uma canção com vários pentagramas. Porque ela me mexeu e me colocou. E eu achei o caminho lindo. E vamos embora. De repente, vem uma frase que te abre o coração. E aí, você encontra resoluções que vão se multiplicando. E aí, eu digo. Agora, eu vou passear mais um pouco por essas frases aqui e depois de lá. É tão bonito quando eu encontro alguma coisa. De repente, com duas ou três notas. Se o que o caminho era esse. Ele que estava errando o caminho. Às vezes, aparece um montão de rosas e você vai escolher qual é a maior. De repente, fica faltando. De repente, tem uma moção. Muitas vezes, o que acontece é aparecer resoluções. Mas que não são exatas do que estou querendo. E aí, eu digo. Não, vai aparecer algo melhor. Eu estou fazendo isso com muita facilidade. O melhor deve ser mais difícil. É um negócio de trabalho também. Tem que se transpirar no sol. Mesmo nas coisas pequenas. Modestas. Se você não trabalhar um pouco, a coisa fica meio assim. Entende? O que acontecia com outros filosóficos brasileiros. Que admiro muito. Que são incríveis. Muito inspirados. Que faziam coisas bonitas. Mas que eram muito inspirados. Você vê que as frases deles poderiam andar muito mais. Serem muito mais bonitas. Mas, porque uma frase estava bonita. Você vê a impressão que ele se acomodava. Ele resolviu o resto dos chamões. Com uma certa habilidade. Mas, se fosse mais trabalhado, poderia ficar muito melhor. Tem que se trabalhar um pouco. A frase é rica. Mas, você tem que pensar. Tocar várias vezes. Encontrar um caminho mais bonito. Quando essa parte sou muito exigente. Quando faço uma música. Quero o melhor. Quero aquilo que me apaixone. A frase que me apaixone. Desde a primeira. A última. Não me apaixonou. Eu falo. E eu vou assim. Só. Vou dizer uma última coisa. É. Que ele. Depois ele fala. Isso é uma cenária. Para a gente colocar. Como você falava. Ele fala que. O importante para ele. É que ele gostou. Compõe uma coisa. Se ele gostou. Eu tenho certeza. Que os outros vão gostar. Não com outro razão. Se comprou para ele mesmo. E eu sou profundamente grata. Por ser ligado. Um pouco a pouco. Tão bonito. Para você mesmo. Obrigada. Tenha um palco. Aplausos. 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 E eu sabia que tinha passado um pedaço de esta moça. O Marielano é uma cadeira que eu não tenho que fazer, que é o que eu preciso de uma pedra. E apesar disso, um pouco do lado, você já viu que é o que eu não plantasse. E eu não faço o meu igual. Quem quer que eu tomei alguma coisa de fazer? Eu vou fazer uma coisa, mas eu vou pensar em cima, eu vou pensar em cima, eu vou pensar em cima, eu vou pensar em cima. Eu como você não aprende se não me pediu Eu não conheci o mesmo Fazer a boa boa O meu problema é o mesmo Eu ficando sendo médico Educativo, privado Um pouco tempo, né O homem chinelo e tal Eu falei, eu comecei, tocar Agora, o tom, a mão esquerda O cara, toca pra mim esquerda Mas trabalho, talvez Deu um problema Eu comecei a ver, essa Eu tomou agora Estou preocupando com esse assunto. Pessoal, eu estou preocupando com esse assunto. Eu me lembro para usar cheio da mão, que é a vida da passagem. Estou vendo o prazer de todos os dias. Estava feliz. Comecei no caso de adaptação ao motor. Agora, como é que me dá? Eu já estou com cuidado, chefe agora. Agora, eu estou com cuidado. Eu estou com cuidado. Mas é forte. Eu estou com paia da Bíblia. Segue por cima do banco, hoje é esse ato de joga. Ele estava com cuidado. Eu estou com cuidado. É o joão. A gente nãocia o senhor direto ao seu ventre. A pessoa vai deixar o seu ventre. A gente se lembra de uma pessoa, a pessoa não tá linda, senhor. Tem que ver que o problema é o problema, não vai ficar. Não vai ficar na primeira vez, pegar a maioria de anos, porque eu não vou ficar na primeira vez, vira louco no seu jogo. Você, que fazia muito berreiro, tomando... Aí, assim, a gente vai ficar na escola. Você, a gente tem que ir lá, se fazer. Mas, não a mão brilha que a gente não tem esse jeito, Eu não sei disso que ele não Mas de repente ele laca fora, mas o senhor não quer nem... Mas o senhor continua, não dá, não sai da hora. Não, não sai da hora. É. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Eu sou da família, né? Eu não sou da família. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu não vou acompanhar. Se nunca for lá, isso é um pouco ótimo. Mas, meu Deus, vai aqui. Quando eu ia agora, a frase é descreve, né? É. 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 Amém. 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 Mas o que é que ele está aqui? Mas não faz nada com isso. Então, quando ele está naquele tempo, quando ele está naquele tempo, ele está nas farinhas. Não é não, é não. É quando ele faz essa história. É como você, você, mas você vai ver o que ele está fazendo, você vai lembrar dele, é... O que ele está naquele tempo? É, quando ele está naquele tempo, Quando o município foi, a gente, porque eles não tinham que fazer isso. Mas eles não tinham que fazer isso. Eles também tinham que trabalhar de trabalho. E eles tinham que fazer isso, eles tinham que fazer isso. E eles tinham que fazer isso. Porque eles tinham que fazer isso. Mas não tinha que fazer isso. Amém. 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 Amém.